Hoje a gente vai testar com exclusividade o Retro Arena, um outro OS para o RG503. Ontem a gente já testou o Gel OS e o resultado foi muito bom para a PSP. E será que o Retro Arena é ainda melhor? Ou não? Você vai descobrir nesse vídeo, mas antes, deixa aqui o like, se inscreve no canal, clica no sino de notificação e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. No vídeo de ontem, logo no primeiro minuto, eu ensino a instalar o Gel OS. O processo de instalação do Retro Arena é exatamente o mesmo. Tô deixando o link do Gel OS aqui embaixo, mas eu não posso compartilhar com vocês o link do Retro Arena ainda. Se você tem o RG503 e você quer testar, eu recomendo que você entre em contato com o Steve. Steve é o criador do Retro Arena e ele também é conhecido aqui no YouTube como Tectoy Tinker. Ele tem um canal que eu tô deixando aqui na descrição, recomendo que todo mundo vá lá, se inscreva. Ele tem um trabalho bem legal, bastante reconhecido na comunidade gringa. E depois do vídeo de ontem, ele entrou em contato e me passou uma versão de teste do Retro Arena pro RG503. Eu instalei no cartão Micro SD usando o Balena Etcher, substitui o cartão da esquerda, liguei o aparelho, esperei a instalação. No final da instalação, ele pediu pra apertar o botão Reset. Isso é um pouco diferente dos outros. E também diferente do Gel OS, ainda aparece o logo da Ambernic, assim que você liga ele. Eu acho que é um detalhe bonito. Aí o menu deles é bem esse New Wave, Cyberpunk, não sei como que a gente chama isso. Apesar dele estar uma categoria acima dos consoles RG351 da Ambernic, ele funciona exatamente igual como os RK3326. Assim que você liga ele, você consegue navegar entre os sistemas, aperta A quando você encontrar um sistema que você quer jogar, e depois aperta A em cima do jogo que você quer. Nesse você precisa apertar Select Start duas vezes pra sair do jogo. Quando você sair do jogo, pode apertar B, escolher outro sistema, abrir outro jogo e jogar. A performance de PSP, ela não tava superior à do Gel OS. O Gel OS tava, pelo menos, sem configuração, abrindo os mesmos jogos. Tanto God of War quanto Tony Hawk estavam rodando melhor no Gel OS. Os dois apresentam o mesmo tipo de bug. Aquela transparência preta ao redor de alguns elementos dentro do God of War, e no Tony Hawk, vários elementos invisíveis. Apesar de ter o mesmo bug nos dois, eu tenho certeza que no Gel OS, o framerate tava melhor. Tava muito mais cravado em 30, o jogo tava travando menos, e tava rodando bem mais liso. Pelo menos, como eu falei, sem configuração nenhuma, só de instalar. Lembrando que tudo isso que eu tô apontando hoje, tá tudo em versão beta. Não significa que pra sempre vai ser assim. Agora, um ponto muito positivo foi o Nintendo 64. Ele ainda não tá perfeito, tem alguns probleminhas gráficos aqui ou ali. O Mario Kart tá impecável. A performance de Nintendo 64, até agora, no Retro Arena, no RG503, é a melhor que eu encontrei. E eu também conversei com o Steve, o desenvolvedor, e ele me disse que tá melhor também a performance, tanto de Dreamcast, quanto de Saturn. Mas, pra ser sincero, eu ainda não testei, comparando com outros sistemas, pra saber se tá rodando bem. Como vocês podem ver, eu tô aqui dedicando um cartão pra cada sistema do RG503. Agora a gente já tem aqui três sistemas. Eu pretendo fazer, muito em breve, um vídeo testando ArcOS. E assim que eles forem lançados publicamente, eu vou fazer um vídeo comparando os quatro. O sistema original, o Jello OS, o Retro Arena e o ArcOS. Muitas vezes, o que acontece nessas batalhas é o que já tá acontecendo agora. Algum sistema performa melhor do que o outro em alguma plataforma. Um é melhor em Nintendo 64, o outro melhor em PSP. E com o tempo, eles vão todos se igualando, até ficarem extremamente parecidos, com alguns features diferentes. Pelo menos é assim que eu enxergo o ArcOS e o 3.5.1 Elec. Que agora se chama Umbrelec. Falei errado. Se você ainda não checou o trabalho do Steve, dá uma olhada aqui na descrição. E se você tem um RG503 e não tá lá no meu Discord, mesmo que não tenha, cola lá. Lá deve ter muito mais testes do que eu mostro aqui. Lembrei de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini, como sempre. Eu volto no instante.